E aí pessoal, pra quem não me conhece eu sou o Gabriel de Alidroid, o dono desse canal aqui né, lógico né. E eu vou fazer aqui a gameplay aqui do The Sims, explicando aqui uma coisa pra Paula Emanuele Alves, ela me perguntou aqui sobre The Sims. Como você fez pra ganhar as estrelas para subir ao nível? Me perguntou. Bom, pelo que eu entendi dessa pergunta, mas é simples né. É assim ó, você tem que vir ó, pra você ganhar nível, você tem que ganhar XP, na verdade, até level 7. E você tem que ter um trabalho aqui no jogo né. Aqui é o evento, você vai pro seu evento. Eu trabalho aqui na cafeteria, vou iniciar um evento de uma hora que é mais fácil. Aqui o treino, tem lá. Movimento de fim de ano e iniciar evento. Limite 3 horas, esse aqui seria demorar um pouco mais a fazer. Esse de uma hora você consegue acabar ele agora, no caso, se eu começar ele agora, eu acabei ele agora. Ó, você ganha dinheiro e ganha XP também no final né, do evento. O que eu pego pra fazer ó, eu sempre faço a mesma coisa. É só você repetir sempre a mesma lá, ligar botões grudentos, limpar né, botões grudentos. Vai lá. Ganhou, beleza. Vai de novo na máquina, preparar um café. E gasta energia né. Olha lá, tá vendo ó, tô com 11 agora. Olha lá, olha lá, estou me sentindo um pouco mais confiante. Agora desse pela ajuda. Agora se você mexer de novo na máquina de café ó. Acontece, tem que sempre repetir. Mais uma vez. Servir café. Olha lá, estou confiante o bastante para tentar uma ação arriscada. Aí tá vendo que ficou uma estrelinha com um smile de óculos. Aí viu. Tentar fazer arte com café com leite. Sucesso. Você vai ganhar 205 estrelinhas. Do evento. E se falhar, 48. Mas a chance de ganhar é bem alta, viu. Não é... Olha lá, falhou. No caso agora falhou. Quase que morre queimado. Aí tá bom. E eu fiquei com 1 de energia. Tá. Mas ela ganha bastante lá, viu. Deu 2 estrelas, beleza. O que que eu faço agora? Estou com energia pouca. Baixa, eu vou ó. Pra minha casa. Eu peço aqui na energia, ó. Ali é que tá. Se eu dormir, na cama, restaram 10 de energia. Tirar o cochilo rápido. Já deu. Ainda ganhei bônus ainda. E já ganhei XP, viu. Olha lá. Ganhei XP. Agora se eu tomar uma ducha, eu vou ganhar 5 de energia. Não quero isso não. Vou usar banheiro. Ganhei 3 de energia. E aí dá um tempo pra você poder usar de novo, né. Lógico. Agora é 24 horas pra você poder usar a cama de novo. Pra você restaurar a sua energia. Bom, vamos voltar ao trabalho. Vem aqui no carrinho. Voltando lá. Tem um desafio lá? Não, tem não. Beleza? Não, tem não. Vamos continuar fazendo. Eu só mexo na máquina de café. Que dá aquele... Aquele bônus. Se eu acertar agora, eu ganho. Completo esse evento. Quer ver? Bônus. Se eu conseguir fazer certo lá, na sorte, ele ganha o evento agora. Olha, estou confiante bastante. Vamos ver. Tentar fazer laxo com café com leite. Vamos ver. Acerta, meu filho. Acerta. Acertou. Ganhei o evento. Vou ganhar muito XP. Completei. Aí dá o Vzinho rosa, viu. Olha lá. Isso. Aí, ó. Ponto trabalho. Aí eu ganho 15 de XP. 45 metros e 30 pontos de carreira. E mais um bilhete para comprar mobília. Olha lá, viu? Aumentou um pouco o XP. Beleza. Aí você tem que vir aqui, ó. A fazer. Aí você recebe. O que você acabou de completar. Foi o quê? Foi preciso ganhar dinheiro para gastar dinheiro. Ganhei 225. Ganhei 225 de dinheiro trabalhando. A prática leva a perfeição. Conclui dois eventos de carreira ou passatempo. Receba. E assim que você concluir essa lista aqui, ó. Você ganha 100 de XP aqui. É o ótimo. É o ó. Aproveitar o dia máximo. O dia de hoje é o máximo. Conclui cinco eventos. Já conclui dois. Um novo visual para um novo dia. Mude a aparência de um sim. Vim para casa, então. É só você mudar a aparência dele. Quer ver? Você vem aqui, ó. Cantito. Eba, tem recompensa aqui, ó. Muita recompensa, beleza? Eu fiz aniversário. Bom. Fecha aí. Mudar a aparência do sim. Como é que muda, como é que muda, como é que muda. Aqui. Esses três pontinhos. Personalizar sim. Você vem aqui, você... Tipo, você vem aqui e mexe aqui, ó. Muda a cara dele, ó. Põe essa. E aí. Completou já o evento, viu? Você pode voltar depois do normal, se você quiser. Olha lá, viu? Receber. Não é vinte moedinhas e dez pontos de XT. Você é o par. Lega. Essa de festa é que é complicada. Fazer cinco ações. Aprimorar celular. Gaste vinte e cinco simoleans. É, você tem que comprar alguma coisa, né? Comprar uma estante vasta de leitura. Veio aqui. Receu vinte e cinco? Recebi. Acho que eu ganhei mais uma coisa. Fiz mais uma fazer aí. Dei dois, ó. Ganhei dois. Agora faltou só concluir cinco eventos, que durante o dia dá pra me fazer de boa. E evento de socialização, no caso do relacionamento. Vou fazer com a minha esposa aqui. Vou iniciar o evento. Mas de três horas, não. São muitos, mas só tem de três horas. Não, tem um de uma hora aqui. Esse evento aqui dá mais XP. Só não dá dinheiro, mas dá XP. Vê. Olha, os dois estão juntos, ela ficou doida. Eu entro no dedo. Você vem, eu fico conversando com ela. Vê. Com ele. Ops, não, aqui não. Vou ver se eu cuidar. Dividir sonhos, tá? Assim é a forma mais rápida. Se pegar os eventos de uma hora, você acaba rapidinho. Que se pegar um de três horas, você tem que demorar. Não vai dar. Sua energia, nem a sua zona cama, dormindo, não vai dar pra você concluir. Você vai ter que esperar recarregar a energia. Ou então usar um bolinho de energia. Fica repetindo sempre a mesma relação. Com o mesmo pessoal, com o mesmo lugar que ele vai te dar um negócio lá pra se arriscar. Olha lá, viu? Agora eu vou arriscar. Tentar dar opinião honesta. Deu certo. Deu certo. O lugar muito contra o Divido. Estou confiante bastante para tentar outra ação arriscada com ele. Se eu acertar essa ação arriscada, eu já ganho. Se eu errar, também. Não, Fábio, beleza, mas... Eu já ganhei. Deu muito. Não, ainda faltou pouquinho. Vou ter que usar o banheiro. Para recuperar a energia. Vou tomar um banho. Recuperar 5 de energia. Dá para concluir o evento. Aí eu ganho mais XP. Para eu ganhar level. Fazendo esse evento assim. Evento de socialização é ganho mais XP. Evento de trabalho. Dá XP, mas dá mais dinheiro. Vai tentar a relação arriscada, não? Não vai ser necessário. Não custa 6 de energia, eu tenho 3. Não, vou concluir agora. Eu vou fazer essa arriscada, não que não tenho energia para isso. Gasta 6 eu tenho. Pronto. Conclui o evento. Agora lá. Rede social. Recompensa. Ganha 105 de... Socialização com quem eu fiz o evento. E 39 de XP. E um monte de bilhete ali para comprar... Aí é assim que você upa, entendeu? Você vai ganhando level para você upar. Fácil, fácil. Agora tem que fazer mais outro evento de socialização. Um, dois. Mais dois eventos. Qualquer, não precisa ser. E depois fazer... Entra em festas. Eu concluo a lista e eu ganho 100 XP. Que é muito... Aí eu já upo. Vamos lá. Vou jogar para o outro level. Entendeu? Entendeu? Entendeu, Paula? Então é isso aí. Muito obrigado aí por ter visto o vídeo. Quem viu. Espero ter ajudado bastante aí. Vocês. E falou. Fui. Até mais. E aí E aí